Boa tarde, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar com o processo penal, mais especificamente o tema de nulidades. Meu nome é Magda Hofstetter e a gente vai trabalhar esse tema aqui com vocês. Para começar a falar de nulidades, a gente precisa entender como que o processo penal funciona. O processo penal possui um itinerário pré-definido de quando cada ato deverá ser praticado. A gente sabe que após o oferecimento da denúncia pela acusação, a gente tem o momento em que o magistrado recebe ou não essa denúncia, abre prazo para a resposta à acusação, produção probatória, alegações finais e sentença. Então a gente já tem um itinerário pré-definido no processo penal. Além desse itinerário já pré-definido, o Código de Processo Penal nos traz como cada ato deverá ser praticado dentro do processo penal. As partes, tanto acusação quanto defesa, inclusive o próprio magistrado, eles não podem praticar o ato como bem entender. Eles têm que seguir aquilo que fala o Código de Processo Penal. A isso a doutrina costuma chamar de tipicidade do ato processual. É o ato se amoldar àquilo que prevê a lei processual penal. E isso tudo por quê? Porque a gente quer um processo penal justo. Para que ambas as partes já de antemão saibam o que cada uma vai praticar ao longo do processo. Para que o processo penal não vire uma bagunça. Para que as partes não pratiquem os atos quando elas bem entenderem. Mas sim como já determina o Código nesse itinerário pré-definido. Porém, a gente sabe que nada adiantaria a gente prever esse itinerário pré-definido se a gente não aplicasse uma sanção para aquela parte que descumpre. E é aqui que surge a nulidade. A nulidade nada mais é do que uma sanção aplicada para aquela parte que pratica o ato de maneira irregular. Ora, se você não praticar o ato conforme prevê o Código, você corre o risco de ver esse ato sendo anulado. E veja que isso não é interessante para nenhuma das partes. Mas as partes têm interesse na finalização do processo. A acusação seja em maior parte para buscar a condenação do sujeito. A defesa seja para buscar uma absolvição. Então, não é interessante para nenhuma das partes ficar atrasando a marcha processual. E é aqui que surge o Instituto da Nulidade. Justamente para aplicar uma sanção para aquela parte que não cumpre o itinerário pré-definido, que não pratica os atos na forma em que estão previstas no Código de Processo Penal. Porém, aí vocês podem me perguntar. Ah, Magda, mas quer dizer que sempre todas as partes vão ter que praticar os atos exatamente como eles estão previstos no Código de Processo Penal? Também não é assim. O que a gente quer não é buscar um formalismo exacerbado das partes. Isso até prejudicaria a celeridade processual. A gente tem que entender uma situação aqui. O ato é preferível que ele seja praticado na forma como está prevista dentro do Código de Processo Penal. Claro, é a melhor coisa que as partes buscam. Porém, se esse ato for praticado de maneira diversa, a gente tem que atentar para duas situações. Primeira delas, se atingiu a finalidade. Se esse ato atingiu a finalidade. Ora, ele pode ter sido praticado de maneira diversa, mas ele atingiu a sua finalidade. Por que então eu declararia a nulidade desse ato? E uma segunda observação é se ele causou prejuízo para as partes. Então, não há necessidade de um formalismo exacerbado na prática dos atos processuais. Se o ato for praticado de maneira diversa ao que prevê o Código de Processo Penal, eu preciso ver, atingiu a finalidade? Sim. Não causou prejuízo para as partes? Não. Então, não há por que eu declarar a nulidade desse ato. Então, só recapitulando, a nulidade, ela nada mais é do que uma sanção aplicada para aquelas partes que não praticam o ato processual da maneira como ele está previsto no Código de Processo Penal. Porém, se acontecer desse ato ser praticado de maneira diversa, o que eu tenho que me atentar é se esse ato atingiu a sua finalidade e se ele não causou nenhum prejuízo para as partes. Preenchendo essas duas questões aqui, não há por que eu declarar esse ato nulo. Seguindo ainda dentro das nulidades dentro do processo penal e antes de trabalhar com as espécies de nulidades, a gente precisa atentar para as espécies de irregularidades que podem acontecer dentro do processo. E nesse assunto temos quatro espécies de irregularidades. A primeira delas é as irregularidades sem nenhuma consequência para dentro do processo penal. São atos que, se praticados de maneira diversa, não interferem na marcha processual e não vão acarretar nenhum tipo de consequência. Que tipo de atos são esses? É, por exemplo, o uso de abreviatura dentro do processo. A gente sabe que não é recomendado que se use abreviaturas, mas o uso de abreviaturas não traz nenhum prejuízo para as partes. Todo mundo entende que FLs são folhas. Então, o uso de abreviaturas não traz nenhuma consequência para o processo. Não é recomendável, mas se assim for feito, e a gente sabe que na prática é bem comum, não traz nenhuma consequência para o processo. Uma segunda espécie de irregularidades são as regularidades que acarretam sanções exclusivamente extra-processuais. Como assim extra-processuais? Para fora do processo. Um exemplo disso é quando o perito deixa de entregar o laudo no prazo estipulado em lei. Se o perito não entregar o laudo no prazo que o juiz estipular, ou que a lei estipular, isso não acarreta nenhuma sanção dentro do processo. Não acarreta uma nulidade dentro do processo. Mas pode acarretar uma sanção, uma aplicação de multa para o perito que não entregou o laudo no prazo previsto em lei. Então, vejam que as espécies de irregularidades com sanções extra-processuais, elas não interferem no curso do processo. Mas elas acarretam sanção tão somente para a parte fora do processo. Ainda a gente tem as irregularidades que acarretam na invalidação do ato. E é esse o nosso objeto de estudo. Aqui que estão concentradas as nulidades que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula. São atos que podem acarretar a invalidação, a nulidade daquele ato. E esse ato, ele deverá ser refeito. Então, há reflexos dentro do processo. Já que eu vou ter que refazer esse ato. Não é como nenhuma consequência, como o uso de abreviaturas. Não tem sanções extra-processuais, mas tem sanções dentro do processo. E é aqui que estão as nulidades que a gente vai estudar. E uma última espécie de irregularidade ainda prevista é a irregularidade que acarreta a inexistência do ato. Aqui, a gravidade é tamanha que a doutrina e a jurisprudência entendem que o ato sequer existiu. Não se fala em nulidade, mas na própria inexistência. Tamanha é a gravidade. Esse não é o objeto de estudo, mas um exemplo de ato, de irregularidade que acarreta na inexistência do ato é uma sentença sem dispositivo. A gente sabe que o dispositivo é a parte que decide acerca do processo. É o dispositivo que transmite os efeitos daquela sentença. Se uma sentença não tem dispositivo, ela não é considerada uma sentença inexistente. Você não tem uma sentença. Então, aqui, a gravidade é muito maior do que a invalidação. Por isso, a diferenciação desses dois aqui. Tudo bem? Acerca das espécies de nulidades dentro do processo penal, a doutrina e o próprio código de processo penal trabalham com duas espécies de nulidades, absolutas e relativas. Só pelo nome, a gente já sabe que as absolutas são mais graves que as nulidades relativas. Então, vamos trabalhar cada uma delas? Começando pela nulidade absoluta. A nulidade absoluta é tão grave que ela atenta contra o interesse público, contra a existência de um processo penal justo. A nulidade absoluta não atenta somente contra o interesse das partes que estão litigando dentro daquele processo penal, mas ela atinge todos os outros processos que estejam na mesma situação. Por exemplo, a nulidade absoluta é quando há violação aos princípios constitucionais. Ampla defesa, contraditório, juiz imparcial. Quando há violação aos princípios constitucionais dentro do processo penal, a gente diz que ocorre uma nulidade absoluta porque ela atenta contra normas de interesse público que vai além do interesse das partes envolvidas naquele processo. Aqui a gente visa sempre a existência de um processo penal justo. A nulidade absoluta interfere nessa existência de um processo penal justo. E vejam que tamanha gravidade da nulidade absoluta é que ela não admite sanatória. Como assim? Ela não pode ser convalidada pelo decurso do tempo. Um ato elevado de nulidade absoluta ele deverá ser anulado e refeito porque eu não tenho como sanar esse ato pelo simples decurso do tempo. Já que eu atento contra normas de interesse público. A nulidade absoluta ela possui duas características básicas. A primeira delas é o prejuízo presumido. Como assim prejuízo presumido? Ora, no momento em que eu faço a alegação de uma nulidade absoluta eu não preciso demonstrar o prejuízo que essa nulidade causou para o processo. O prejuízo ele já é presumido de antemão. Simplesmente pelo fato de eu alegar olha juiz, ocorreu uma nulidade absoluta o prejuízo ele já está presumido. Todo mundo já sabe que o prejuízo ocorreu. Não precisa a parte demonstrar que a prática daquele ato elevado de nulidade causou algum prejuízo para o processo. O prejuízo ele já vem presumido. Não há necessidade de nenhuma das partes fazer a demonstração da ocorrência desse prejuízo. Pois o prejuízo é presumido. Porém, o STF em algumas decisões ele vem decidindo que ainda que o ato esteja evado de nulidade absoluta as partes precisariam demonstrar a ocorrência de prejuízo para o processo. E por quê? Seguindo o que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal o STF diz que nenhum ato será anulado se não causar prejuízo para as partes. Não é porque uma nulidade é absoluta que necessariamente esse ato deverá ser anulado. As partes deveriam então demonstrar a ocorrência do prejuízo ainda que seja anulidade absoluta. Não é o entendimento majoritário ainda no STF. Nós temos algumas decisões nesse sentido mas o entendimento vem mudando. Porém, o que prevalece ainda é que o prejuízo na anulidade absoluta é presumido. Não há necessidade de demonstração do prejuízo. Uma segunda característica é que a anulidade absoluta ela pode ser alegada a qualquer momento. Na anulidade absoluta eu não tenho um prazo para fazer a alegação de 5, 10, 15 dias que sejam. Eu posso alegar ela a qualquer momento. Inclusive após o trânsito em julgado de sentença. Se após o trânsito em julgado uma sentença condenatória ou absolutória imprópria eu constatar a ocorrência de uma anulidade absoluta que vem em benefício do acusado eu posso me valer da revisão criminal para fazer a alegação dessa anulidade. Então a anulidade absoluta ela não tem prazo para ser alegada. Ela pode ser alegada a qualquer momento. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é com a chamada sentença absolutória própria. Primeira coisa o que é sentença absolutória própria? Sentença absolutória própria é aquela que absolve o acusado sem impor o cumprimento de uma medida de segurança ou de uma pena. Ele não vai cumprir nada. Ele foi absolvido de pleno. Então uma sentença absolutória própria não impõe o cumprimento de pena nem medida de segurança ao acusado. Uma sentença absolutória própria transitada em julgado não poderá ser rescindida. Ainda que após o trânsito em julgado eu venha constatar a ocorrência de uma anulidade absoluta essa não mais poderá ser alegada. Então uma anulidade absoluta em sede de sentença absolutória própria quando essa transitar em julgado ela não mais poderá ser alegada. Porque a anulidade a sentença absolutória própria perdão ela não poderá ser rescindida após o trânsito em julgado. Então só toma cuidado com essa questão. A anulidade absoluta ela pode ser arguida a qualquer momento. Porém diante de uma sentença absolutória própria transitada em julgado eu não posso mais fazer a alegação dessa anulidade. Essa é a anulidade absoluta que atenta contra o interesse público e tem como características o prejuízo presumido e a alegação a qualquer momento. Uma segunda espécie de anulidade dentro do processo penal são as chamadas anulidades relativas. Diferente das anulidades absolutas as anulidades relativas elas atentam contra o interesse exclusivamente das partes naquele processo. Não foge para outros processos não sai para outros processos essa anulidade. Ela fica estritamente entre as partes que estão naquele processo acusação e defesa. Aqui diferente também das anulidades absolutas a violação a normas infra-constitucionais e que atentem contra o interesse das partes. Então veja que a gravidade dela é um pouco menor do que aquela prevista na anulidade absoluta. E assim como a anulidade absoluta a gente também tem duas características importantes aqui na anulidade relativa. Primeira delas comprovação do prejuízo. Para alegar uma anulidade relativa eu preciso demonstrar a ocorrência de prejuízo para as partes. Não basta simplesmente eu fazer a alegação de que houve anulidade relativa. Além disso eu preciso demonstrar que a ocorrência daquela anulidade causou prejuízos para as partes. Para mim para qualquer uma das partes que estejam naquele processo penal. Então na anulidade relativa eu preciso dessa comprovação do prejuízo. E exemplo disso é o artigo 563 do CPP que vocês podem ler aí comigo que diz que nenhuma anulidade será declarada se não causar prejuízo para as partes. Voltando aquilo que a gente disse lá no início que o ato pode ser praticado de maneira diversa porém ele tem que atingir a finalidade e não causar prejuízo. Aqui a anulidade relativa eu preciso demonstrar a ocorrência do prejuízo. Por exemplo a não intimação de uma testemunha para uma audiência. fiz o arrolamento das testemunhas se uma das minhas testemunhas não for intimada eu tenho que demonstrar o prejuízo dessa não intimação para o processo. Não basta simplesmente eu alegar olha minha testemunha não foi intimada. Tudo bem e qual é o prejuízo que isso até causa? Então eu tenho que demonstrar que essa prática do ato causou um prejuízo para as partes. Segunda característica é a arguição oportuna. Como assim a arguição oportuna? Nas nulidades relativas eu tenho prazo para fazer essa alegação. Ela não pode ser alegada a qualquer momento como é o caso das nulidades absolutas. Na nulidade relativa há um prazo para alegar que está previsto lá no artigo 571 do código de processo penal. Então a nulidade relativa ela tem prazo para ser alegada sob pena de preclusão. Se eu não alegar essa nulidade relativa em tempo oportuno preclui o meu direito de fazer essa alegação em um momento posterior. Então se a nulidade relativa ocorre já no início do processo eu não posso deixar ela para alegar somente em série de alegações finais ou em série de apelação. Eu tenho que fazer a alegação dela em momento oportuno. nos prazos previstos lá no artigo 571. Então essa é a nulidade relativa. Ela tenta contra normas infraconstitucionais que tratam de direito exclusivamente das partes que estão naquele processo. Suas duas características são você tem que demonstrar o prejuízo da ocorrência de uma nulidade relativa e eu tenho prazo para arguir essa nulidade relativa. Não posso fazer a alegação a qualquer momento. A diferença entre as duas é claro a nulidade absoluta possui uma gravidade maior que a nulidade relativa. Seguindo com ainda o estudo das nulidades como que pode ser feito reconhecimento dessas nulidades dentro do processo penal. A gente aqui tem que separar em dois momentos como que podem ser reconhecidas as nulidades em primeira instância e em segunda instância. Vamos começar pela primeira instância. Como que essa nulidade relativa pode ser alegada reconhecida em primeira instância? A nulidade absoluta como a gente já comentou ela pode ser alegada a qualquer momento e por qualquer uma das partes. Então em primeira instância uma nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer uma das partes a qualquer momento. Além disso o magistrado pode declarar de ofício a ocorrência de uma nulidade absoluta. Pode declarar de ofício a ocorrência de uma nulidade absoluta. Se o magistrado percebe que há uma nulidade absoluta ele não precisa ser provocado pelas partes para fazer essa alegação. Ele de antemão já pode reconhecer uma nulidade absoluta e declarar aquele ato como nulo. sem que haja manifestação por parte das partes. A nulidade relativa a gente tem que tomar cuidado com a súmula 33 do STJ. A súmula 33 do STJ diz que a incompetência relativa não poderá ser alegada de ofício. Cuidado com essa súmula 33 ela só se aplica ao processo civil. Ela não tem aplicação dentro do processo penal. Então, uma nulidade relativa no processo penal também pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Apesar do que diz a súmula 33 do STJ, ela não é aplicada em sede de processo penal. Então, em primeira instância, tanto nulidade absoluta quanto nulidade relativa podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e também mediante provocação das partes. Lembrando que a absoluta pode ser alegada a qualquer momento e a nulidade relativa tem prazo para ser alegada. Em segunda instância, a questão é um pouquinho diferente. Em segunda instância, o tribunal ele somente poderá reconhecer uma nulidade de ofício, ou seja, desde que ela não tenha sido postulada pelas partes, se essa nulidade vier em benefício do acusado. A súmula 160 do STF diz que é nula uma decisão do tribunal que reconhece uma nulidade não arguida pela acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então, como que funciona essa súmula 160 do STF? Vamos desmembrar ela pra facilitar o entendimento. Primeira coisa, se eu tiver casos de recurso de ofício, que são aqueles casos em que o juiz é obrigado a encaminhar o processo para reanálise pelo tribunal, em ocorrendo casos de recurso de ofício, o tribunal é livre pra fazer a alegação de qualquer nulidade, fazer o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela contra o acusado, seja ela a favor do acusado. Nos casos de recurso de ofício, o tribunal pode reconhecer uma nulidade que venha prejudicar o acusado. Nos recursos da acusação, se a acusação quiser que seja reconhecida uma nulidade que vai prejudicar o acusado, a acusação tem que mencionar essa nulidade de forma expressa no seu recurso, sob pena do tribunal não poder reconhecer essa nulidade. Então, nos recursos da acusação, a acusação tem que fazer constar todas as nulidades que ela deseja ver reconhecida. Se a acusação não fala nada e ainda assim o tribunal verificar a ocorrência de uma nulidade que prejudica o acusado, o tribunal não poderá reconhecer essa nulidade sob pena de tornar essa decisão do tribunal nula, de ter uma nulidade e um ato nulo aqui. Por sua vez, nos recursos exclusivos da defesa, não há necessidade da defesa mencionar essa nulidade. Se de repente passou batido no momento de eu elaborar o meu recurso e eu não fiz a alegação dessa nulidade, o tribunal se verificar que há uma nulidade que beneficie o acusado, ele poderá fazer o reconhecimento dessa nulidade, ainda que nada tenha sido falado. Então, essa súmula 160 do STF, ela é dividida em três momentos. Recurso de ofício, tribunal poder reconhecer qualquer nulidade que prejudique ou que beneficie o acusado. Ele é livre para fazer o reconhecimento dessas nulidades. Recurso da acusação tem que constar de forma expressa a nulidade que eu desejo ver reconhecer contra o acusado. E recursos da defesa, se de repente a defesa esquecer de mencionar uma nulidade, a ocorrência de uma nulidade e o tribunal verificar essa ocorrência, ele pode reconhecer desde que beneficie o acusado. Então, tem que tomar cuidado com esses três momentos dessa súmula 160 aqui. Então, reconhecimento em primeira instância, tanto a absoluta e a relativa podem ser declaradas de ofício pelo juiz. Súmula 33 do STJ não se aplica aqui para o processo penal. E em segunda instância, só cuidar com a questão do recurso de ofício e do recurso da acusação. Para fechar esse nosso estudo sobre as noções gerais de nulidade, a gente precisa ver os princípios aplicados nos estudos da nulidade. E começando pelo princípio da instrumentalidade ou tipicidade das formas. Como eu já falei para vocês lá no início, é sempre preferível que as partes elas pratiquem o ato na maneira como o código penal, o código de processo penal nos traz. Porém, se acontecer do ato ser praticado de maneira diversa, eu tenho que analisar se ele atingiu a sua finalidade. Então, o princípio da instrumentalidade ou tipicidade das formas diz o seguinte, olha, é preferível que as partes pratiquem os atos da forma como eles estão previstas no código de processo penal. Porém, se esse ato for praticado de maneira adversa, a primeira coisa que eu tenho que ver é se atingiu a finalidade. Se esse meu ato atingiu a finalidade para a qual ele está previsto, então não há necessidade de eu declarar a nulidade desse ato. Em complemento a esse princípio da instrumentalidade das formas, vem o princípio do prejuízo previsto lá no artigo 563 do CPP, que diz que nenhum ato será declarado nulo nulo se não causar prejuízo para as partes. Novamente, se o ato não for praticado da forma como está previsto dentro do código de processo penal, eu preciso me atentar se ele atingiu a sua finalidade e se ele não causou prejuízo para as partes. Então, aqui é finalidade e ver se causou algum prejuízo. Prejuízo para as partes. Então, o princípio do prejuízo é exatamente isso. Se o ato foi praticado de forma diversa, mas não causou prejuízo para nenhuma das partes, por que eu vou fazer a anulação desse ato? Por que eu vou atrasar a marcha processual se o ato atingiu a finalidade e não trouxe prejuízo para nenhuma das partes? Então, o princípio do prejuízo é o ato só será declarado nulo se causar prejuízo para uma das partes. E a gente tem dois exemplos na súmula 366 e na súmula 523 do STF, são ainda mais dois exemplos de que o ato, ainda que praticado de maneira diversa, não causará prejuízo, não causará, se o ato praticado de maneira diversa, não causar prejuízo para as partes, ele não será anulado. Próximo princípio é o princípio da eficácia dos atos processuais. O que quer dizer esse princípio da eficácia dos atos processuais? Dentro do processo penal, um ato nulo, ele não nasce nulo de pleno direito, como ocorre lá no processo civil. Aqui no direito civil, aqui no processo penal, o ato nulo, ele vai produzir seus efeitos até que o juiz o declare como nulo. Então, um ato, ainda que praticado de maneira diversa, se não atingir sua finalidade, se causar prejuízo para as partes, ele não é automaticamente anulado. Ele continua a produzir seus efeitos dentro do processo até que o juiz declare ele como nulo. Então, diferente do que ocorre lá no direito civil, em que o ato já nasce nulo de pleno direito, aqui no processo penal, um ato nulo, ele produz os seus efeitos até que seja declarado nulo pelo magistrado. Esse é o princípio da eficácia dos atos processuais. Os atos são eficazes até que o magistrado declare ele como nulo. Ainda nessa linha, a gente tem o princípio da causalidade ou efeito expansivo, previsto no artigo 573, parágrafo primeiro do CPP. O que é o princípio da causalidade ou do efeito expansivo? Uma vez declarado nulo um ato, eu tenho que ver todos os atos que vieram depois desse ato originalmente nulo. Se os atos que vieram depois guardarem relação direta com esse primeiro ato nulo, eles também serão anulados, já que eles foram gerados desse primeiro ato nulo. Então, o princípio da causalidade e efeito expansivo diz que eu vou anular todos os atos que vierem depois desse ato nulo que guardarem uma relação direta com o ato inicialmente nulo. Aqui é como se fosse um efeito dominó. Primeiro ato nulo, eu vou anulando todos os demais atos que vieram depois e que guardem relação direta com esse primeiro, que tenham sido originados desse primeiro ato aqui. Esse é o princípio da causalidade ou do efeito expansivo. Eu anulo todos os demais atos que guardem relação com esse primeiro ato aqui. Ainda a gente tem o princípio da conservação dos atos processuais. Como assim conservação? A mesma coisa que eu falei para vocês agora do princípio da causalidade em que anula todos os atos que dependam do ato anulado? No princípio da conservação eu vou manter aqueles atos que vieram depois e que não guardem relação direta com esse ato anulado. Se de repente um ato aqui foi praticado depois e não teve interferência nenhuma do ato anulado eu vou conservar ele até para evitar mais atrasos ainda na marcha processual. Ora se o ato que veio depois não tem relação nenhuma com o ato que foi anulado não há necessidade de eu fazer essa anulação então eu conservo esse ato processual isso está previsto lá no artigo 281 infine do código de processo civil mas que se aplica que é o processo penal também então não há necessidade de eu anular um ato ainda que tenha sido praticado depois se ele não guardou relação direta com o ato que foi anulado anteriormente eu conservo esse ato processual esse é o princípio da conservação dos atos processuais ainda a gente tem o princípio do interesse previsto lá no artigo 565 infine do CPP como assim princípio do interesse ora na ocorrência de uma nulidade relativa que só interesse a outra parte a parte que não tem interesse naquela nulidade não poderá fazer a sua alegação cada parte só vai alegar as nulidades que guardem interesse para si que sejam do seu interesse e não do interesse da parte contrária por exemplo ministério público arrolou as testemunhas dele vamos para a audiência de instrução uma das testemunhas do ministério público não foi intimada ministério público não se manifestou sobre isso não é a defesa quem tem que fazer a alegação olha juiz não foi intimada uma das testemunhas do ministério público isso não interessa para a defesa não é do interesse dela a alegação desse ato mas do interesse única e exclusivamente do princípio do interesse diz que cada parte só fará alegação de uma nulidade que interesse para si e não para a parte contrária cada parte então alega as suas nulidades as nulidades que interessem para si e não para a outra parte ainda temos o princípio da lealdade ou da boa-fé prevista no 565 também mas na primeira parte do artigo 565 o que que é o princípio da lealdade ou da boa-fé quer dizer que se a parte deu causa a nulidade ou concorreu para que a nulidade aconteça ela não poderá fazer a alegação dessa nulidade e ora por um motivo bem simples nenhuma das partes pode se valer da própria torpeza para tentar algum benefício dentro do processo pois se assim fosse muitas partes iam praticar diversos atos de maneira errônea de maneira diferente ao que prevê o CPP para atrasar a marcha processual por exemplo quando as partes seja acusação seja defesa ela fornece de propósito o endereço errado de uma testemunha se essa testemunha não vier a ser intimada claro por você fornecer o endereço errado eu não posso fazer a alegação dessa nulidade depois porque eu dei causa a essa nulidade eu concorri para que essa nulidade acontecesse então diante do princípio da lealdade ou da boa fé eu não posso alegar nulidade que eu tenha dado causa ou que eu tenha concorrido para que essa nulidade aconteça as partes não podem se valer da própria torpeza para buscar um benefício próprio além disso a gente tem o princípio da convalidação que só se aplica para as nulidades relativas porque somente se aplica para as nulidades relativas o princípio da convalidação diz que as nulidades relativas elas têm prazo para serem alegadas se elas não forem alegadas no tempo oportuno lembrem ocorre a preclusão do direito de alegar esse ato então o ato se convalida eu não posso deixar para alegar ele depois do prazo transcorrido aquele prazo previsto no artigo 571 a nulidade ela está convalidada o vício é afastado e preclui o direito da parte de fazer essa alegação então o princípio da convalidação somente se aplica às nulidades relativas já que elas não poderão ser alegadas a qualquer momento e se não forem alegadas dentro do prazo previsto em lei ocorre a preclusão esse ato é convalidado e por hoje é só pessoal espero que tenham gostado da aula nós vemos em breve e aí e aí e aí e aí Obrigado.